O setor de moda íntima é o setor que mais gera emprego, é o que movimenta a economia aqui de Nova Friburgo. A gente tem um polo extremamente empreendedor e esse espírito empreendedor se repetiu quando a gente teve a tragédia em 2011. A gente teve o setor extremamente abalado, a gente perdeu muitas pessoas, muitas empresas perderam toda a sua estrutura. A visitação em Friburgo diminuiu muito, então muitas das lojas que dependiam dos visitantes comprarem aqui, do turismo e tudo mais, essas lojas começaram a fechar porque já não tinham mais tantas pessoas subindo a serra. Mas as empresas conseguiram dar a volta por cima, conseguiram recuperar e hoje o polo está totalmente recuperado, a cidade está recuperada. A gente tem um grande evento aqui em Nova Friburgo e consolida todo esse sucesso de parceria que é a Fevest, que é a nossa feira de moda íntima, praia e fitness, que acontece todo ano. É o grande momento do polo, onde Friburgo pode expor todo o seu potencial, não só de moda íntima, quanto de turismo, de gastronomia. O Sebrae também apoia ações de capacitação pra que essas empresas estejam preparadas pra participar dos eventos, capacitação em gestão empresarial, em formação de preços, em atendimento ao cliente, em inovação, em tecnologia, pra que elas se mantenham e mantenham o polo em evidência. E eu vim pra passear e tô aproveitando pra fazer umas comprinhas. A mala já tá cheia. Tamo querendo ir embora, já que tamo gastando além da conta.